Falando de nós Falando de nós Como vai seu coração, vai bem Falando de amor Tenho sofrido tanto Lembro daqueles dias tão felizes Dos momentos que juntos passamos Lembro os beijos e abraços, meu amor Que felizes trocamos E agora tudo acabou E hoje tudo acabou A gente já não se vê mais A gente já não se quer bem Amar como te amei, amor No mundo não tem A gente já não se vê mais A gente já não se quer bem Amar como te amei, amor No mundo ninguém Falando de nós Como vai seu coração, vai bem Falando de amor Tenho sofrido tanto por você Falando de nós Como vai seu coração, vai bem Falando de amor Eu tenho sofrido tanto Lembro daqueles dias tão felizes Dos momentos que juntos passamos Lembro os beijos e abraços Que felizes trocamos E agora tudo acabou E agora tudo acabou A gente já não se vê mais A gente já não se vê mais A gente já não se quer bem Amar como te amei, amor No mundo ninguém No mundo ninguém A gente já não se vê mais A gente já não se quer bem Amar como te amei, amor No mundo ninguém A gente já não se vê mais A gente já não se quer bem A gente já não se quer bem Amar como te amei, amor No mundo ninguém Amar como te amei Amar como te amei Obrigado.